Beleza, gurizada! Chegando o Rodanel aqui, ó o cara da Fiorina toda invocada, cheio de mariamenta e coisalada. Cozininha, ar e tudo. É o canal, né? Todo invocadão com a Fiorina. É massa, é massa. Aqui, chegando o Rodanel aqui, tudo liberado por enquanto. Achei que ia tá mais trecado, mas não, tá de boa até. Lá do sentido sul, tá tudo parado. Nem vi se deu acidente ou não. Anunciado ali pra tá pra dormir. Não sei que tá doido. Um golzinho lá tinha parado pra filmar. Fiorino lá atrás e pronto. Mas bom, bom! 5, 6, 6, 7. Aik, aiki, aiki lá tempat que não chook, mano. Oh, babo zara, babo zara! Valeu! Agora sai! Valeu, é nóis! Todo em bocadela! É, massa! Cheio de piscar louco! É top, é top! Tu é louco! É de arrepiar o cara! Saber que tem gente de tudo quanto é canto assistindo o cara, né? É inspiração, tu é louco! De cada passo que ela é reconhecida de alguma forma! Beleza, grisada! Do outro lado aí tudo parado, ó! Pô, cagada! Nem vi se deu acidente, né? Só pra chegar no Ceado! Comer um espetinho lá e... E cama! Beleza, grisada! Cheguei aqui no Ceado aqui agora! Olha aqui onde eu carrego a verdura e a escola! Bora encostar lá e... Vamos ver, né? O que que vai dar! Vamos ver! Vamos ver se vai ter vaga lá! O ar é que teve! Oi! 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 Tô com sono! É ótimo! Tô com sono! E olha de novo! Meu Deus! Eu só quero dormir! Vamos ver! O cara mandou a ir esquerda e esquerda! Esquerda e direita! Vai fazer reto aqui então! Não vou conseguir melhor aqui! Vamos ver! Vamos ver! Uh! Uma caia! Tô atrapalhando tudo! Espatateiro! Todo, todo ali! O cara falou portão 10! É lá no final! Vamos ver! Olha esse caninho! O cara dá um... O cara dá um levantando até lá! O cara dá um levantando até lá! Hoje o cabelo não tá aí! As carretinhas do Araújo lá! Não deve ser fácil! Portão 10! Portão 10! Vamos ver! Será que é aqui? Esse! É rapaziada! Não é fácil! Acho que fiquei só pra segunda mesmo! Os caras são foda! Saí quinta de casa! Saí quinta de casa! Que era pra descarregar ontem! Que era sexta-feira! Daí onde ficou pra hoje! Que era sábado! Daí fui lá agora no... Lá no boxe lá! Que vai descarregar! Lá no pavilhão! Não tem espaço pra descarregar! Vou ficar só pra segunda! Pra acabar! Não tem o que fazer! Tem o que ficar! Se asa parada hoje! Sábado é complicado! Nesse caminho lá! O Bob do Zé azul! Estamos aqui! Ao menos esse caminho tá na sombrinha! Sem tocar dentro e já era! Dá pra jogar um Free Fire agora de tarde! O melhor que tá tendo! É o melhor que tá tendo! Pobre não! Pra ficar mais na sombrinha! Dá um Rézinho! Pra ficar mais na sombrinha! Mais fácil! Se eu tivesse avisado! Podia ter saído! Só hoje! De noite! Pra vir pra segunda! Os piais são foda! Os piais são foda! Tem que dar uma Ré! Pra ficar mais na sombra! Beleza! Beleza rapaziada! Não sei se... Todos virem aí! Mas tipo... Eu fiz uma... O Basti fez umas camisetas lá! Ficou pronta já! Semana que vem eu vou ir buscar! Que... Tipo dessas aqui! Dele aqui! E... Eu botei o meu nome atrás! Eu vou pegar umas pra vender! Vou pegar umas 30 camisetas aí! Eu tava vendo! Se der certo esse negócio de camiseta aí! Eu tava vendo pra... Falei com o Pia ali! Com o... Com o Guri que fez a arte ali! Do papel de parede do canal! Ali pra... Pra fazer umas artes! Pra fazer umas camisetas! Do canal aí! Pra vender! Falei com o Paulo lá! O Guri que faz as artes! Daí... Vamos ver! Se der certo aí esse negócio de... De... Das camisetas ali! Que eu vou pegar! Se der certo ali! Vamos... Pedi pra ele fazer umas artes ali! Fazer umas 3 artes ali! E meter umas camisetas! Ele tá afim de botar a estampa atrás! Tipo a do Bassin! Só que... Atrás! Tipo no cantinho assim! Botar... Murilo! GBN! E o simbolozinho do canal! Não sei! Vou ver ainda como é que eu vou fazer! A ver se der certo aí! Vou meter umas camisetas! Eu falar com o Jonathan aí! Certinho ali! De deixar pra ele cuidar né! Vamos ver se fizemos um... Tipo um site! Uma loja! Pra vender pela internet! Pra mandar pelo correio! Essas coisas! Mais pra frente! Vamos ver isso aí! Eu vou pegar essas camisetas ali do Bassin! Semana que vem! Pegar semana que vem ali! Até já tem umas encomendadas ali! Pros guris lá da... Lá da Bahia! Lá uns amigos meus! Lá pro Daniel! Pro Zóio! Pro Ubinho! Pra galera lá da Bahia! Daí pegando ali... Eu vou mandar pelo Maurício! Pelo Maurício! Do! 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 Vamos ver Por nada descarrega Fui lá dar uma choradinha, né Porque saí quinta-feira de casa Lá dar uma choradinha Não é uma diária Ou ver se eles me descarregam É capaz deles querer me descarregar Pra não pagar a diária Mas é isso aí, valeu aí Tamo junto, falemo, tchau Tchau